Fala gateiros e gateiras, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, meu nome é Thiago No vídeo de hoje eu vou te falar os melhores petiscos para gatos, ou seja, aqueles que são mais saudáveis e não oferecem prejuízos à saúde dele E antes de continuar o vídeo, quero te pedir para se inscrever aqui no canal, porque aqui você acessou todas as informações do mundo felino Também ativa o sininho para você sempre ser notificado quando lançar um vídeo novo, beleza? Então bora para o conteúdo Bom, os petiscos são muito importantes na vida dos gatos O problema acontece quando ele é fornecido da forma errada e quando é dado algum petisco de baixa qualidade Mas o maior prejuízo que pode ser causado pelos petiscos não são a qualidade ruim, e sim a quantidade Tá bom? Se você mesmo que você dê um petisco ali ruim, mas se você der em baixa quantidade, né? Na quantidade ideal que deve ser dada Não vai causar grandes prejuízos, tá bom? É igual nós humanos Se você come ali um bolo, enfim, aqueles chips, aqueles barrinhas, né? Uma bala, alguma coisa assim que é muito artificial Se você come todo dia, em alta quantidade, vai te fazer mal, não vai? Agora, se você come uma balinha por dia só, não vai te trazer grandes prejuízos, né? Então aqui, em relação ao petisco e os gatos, é a mesma coisa, tá bom? Qual a quantidade então, Tiago? Rapidinho 3 a 4 bolinhas de petisco por dia Aí depende também se o petisco é de bolinha ou se ele vai ser alguma coisinha desidratada Geralmente eu recomendo que você olhe o rótulo e veja ali qual a quantidade ideal Mas mesmo se for algo desidratado, você vai dar 3 pedacinhos soltos que tiver ali, tá? Geralmente fica entre 3 a 4 pedacinhos ou bolinhas, enfim A forma que tiver ali dentro vai ser essa quantidade, está completamente tranquilo, tá bom? Como que eu fiz essa avaliação então? Como que eu separei esses melhores petiscos para gatos? Eu não utilizei método de avaliação igual eu utilizo em ração, igual eu utilizo em sachê Por quê? Porque o petisco não é um alimento que pode ser utilizado exclusivamente na alimentação do gato O sachê, quando ele é completo e balanceado, por exemplo Se você quiser, você pode dar só aquele sachê que seu gato vai obter todos os nutrientes e vai ser saudável Então quando eu avalio um sachê, eu utilizo o método de avaliação completo A ração, a mesma coisa, né? Agora o petisco, ele não vai ser um alimento completo O petisco é um petisco Logo, eu não busco grandes qualidades Eu não busco que um petisco tenha benefícios E benefícios no sentido de grandes compostos Que um ômega 3, um sulfato de chondroitina, um extrato de levedura Coisas do tipo Eu não busco, se tiver, é muito bom Mas se não tiver, não tem problema Então a minha avaliação de petisco, ela é única e exclusivamente buscando pontos negativos só Então os que eu separei aqui são aqueles que basicamente não tem pontos negativos Que é o que eu busco em um petisco Igual nós humanos Se eu vou comer uma bala, eu busco em uma bala algum benefício para a minha saúde Não Eu estou comendo a bala por prazer Como algo ali esporádico que é gostosinho O petisco tem a mesma função para o gato Se é algo gostoso, se é algo diferente, que foge do padrão alimentar, da rotina alimentar Se é um reforço positivo, ajudar no treinamento, aprofundar a relação de vocês O petisco é para isso Não é para nutrir o seu gato Então é assim que eu separei os melhores petiscos aqui para você Portanto, eles não estão em ordem do melhor para o último melhor Isso aqui não é uma ordem do primeiro até o último Todos eles podem ser utilizados sem problemas Tem uma diferença e outra de qualidade? Claro Mas todos podem ser utilizados Portanto, eu não botei em um ranking aqui Então, o primeiro petisco dos melhores para gatos é o Natural Crisp Ele é um petisco muito básico Os melhores vão ser muito básicos Então, aqui no Natural Crisp, na minha loja Ele está saindo às 6h49, tá bom? Ele vem aí um pacotinho de 20 gramas E ele é um dos melhores, por quê? Porque ele basicamente é só, aqui na composição, peito de frango desidratado Nada mais do que isso Ou seja, seu gato vai estar comendo ali um peito de frango Algo extremamente natural Uma boa fonte de proteína Um complemento de proteína para ele Vai ajudar na saúde geral dele Não tem nada aqui que comprometa a saúde do seu gato Então, na minha avaliação aqui Eu buscava excluir corantes, aromatizantes, palatabilizantes, transgênicos Conservantes artificiais, tudo isso Quando tinha isso, não estava entre os melhores Os melhores são os que não tem isso E isso aqui é basicamente só peito de frango desidratado Com preço acessível, né? 6,49 aí o pacotinho de 20 gramas Então é uma boa opção Só que o problema desses petiscos mais naturais, né? Como esses desidratados É que alguns gatos, principalmente gatos mais velhos E que já estão em uma dieta ali há muito tempo E que acostumaram com alimentos ali, talvez petiscos de baixa qualidade Que tem palatabilizante, aromatizante Eles estão com o paladar viciado Eles podem ter maior dificuldade de aceitar esses petiscos mais naturais Mas eu recomendo fortemente que você tente eles Porque vai ser muito mais saudável e melhor para ele, tá? Então o primeiro aí dos melhores é o natural crisp O segundo melhor, então, lembrando, não é um rank, tá bom? O segundo petisco que está entre os melhores, então, é o Wow Pet Food Inclusive o Wow Pet Food eu fiz uma avaliação aqui no meu canal Testei com os meus gatos aqui, tá? Se você tiver interesse em ver esse vídeo depois que acabar esse aqui É só você pesquisar o Wow Pet Food Medicina Felinos Que você vai encontrar, tá bom? Esse petisco está saindo na minha loja a 25,49 O link da minha loja fica aqui embaixo na descrição Lembrando que mudou de link, tá, pessoal? Então, por favor, você que compra lá na minha loja Se atente a isso, entre no novo link aqui embaixo Porque o link antigo não está funcionando mais Eu não vou receber mais por ele, tá? Então o novo link, ele está aqui na descrição E o Wow Pet Food, então, já está bem mais caro, né? Que o natural crespo, 25,49 Porém, ele é aí um pacotinho, né? De 50 gramas Então tem quase aí o triplo do último Então por isso que o preço dele é um pouco mais elevado também E ele basicamente, né? Ele tem, esqueci de falar lá do natural crisp Ele tem vários sabores, tá? Então tem peito de frango Enfim, tem vários sabores Igual aqui no Wow Pet Food Peito de frango, lombinho Com cúrcuma Peixe Então tem vários sabores Esse Wow Pet Food exclusivo aqui que eu peguei, né? Ele é de frango Então também, igual o natural crisp Ele só tem peito de frango E nada mais Então de novo Petisco natural Sem nada além de peito de frango Então uma ótima opção para o seu gato O que eu testei aqui em casa, né? Foi peixe desidratado Era peixe e nada mais E eu mostro lá no vídeo que realmente é peixe Porque você vê o peixe ali Então realmente é um petisco muito natural E muito bom para os gatos No caso aqui do Wow Pet Food O de peixe deles Além de ter peixe, né? Ele tem ali um ômega 3 Então pode ser uma forma muito interessante De você adicionar um pouquinho mais de ômega 3 Na dieta do seu gato E ser ao mesmo tempo um petisco ali Então isso eu acho muito, muito interessante mesmo Tá bom? Então o segundo aí que está na lista dos melhores É o Wow Pet Food O terceiro da lista dos melhores é O Papa Pet Simons, tá? Ele é um petisco também desidratado Ele vem em uma embalagem de 20 gramas E na minha loja ele está saindo Um valor de 11,90, tá? Ele tem aí na composição dele Só falando para vocês que talvez Porque vocês que me acompanham aqui Nas minhas avaliações Vem que eu sempre começo por onde? Antes de falar pontos a se considerar Que é a composição Eu começo pela distribuição, né? Que eu falo lá Valor de carboidrato, proteína, gordura Fibra, minerais Por que eu não estou fazendo isso aqui? Pelo mesmo motivo que eu já expliquei Tá bom? Eu não quero, não busco, né? Que um petisco seja ali Ter uma distribuição de uma ração Então assim Pouco importa a distribuição Porque se você der a quantidade correta Não vai afetar ali a saúde do seu gato Tá? Então só busque uma ração Eu só avalie um petisco ali Excluindo pontos negativos dele Se não tem nenhum ingrediente ruim Nada do tipo Tá maravilhoso É o que eu quero, tá? Então aqui no Papa Pet Simons Desidratado Ele tem na composição aí Carne de frango Carne mecanicamente separada de frango Então apenas isso Apenas proteína basicamente Tá bom? Tem uma ótima fonte de proteína Que é a carne de frango Então também é uma ótima opção A ser dada para o seu gatinho aí O nosso quarto petisco aqui na lista de melhores É o All Love Tá? O All Love Ele também tem um preço um pouco maior Tá? Ele tá saindo na minha loja A R$29,90 Porém Ele vem em uma embalagem De 150 gramas Então já é Bem mais quantidade Do que esses outros Que eu mencionei aqui E o All Love Ele é muito interessante Pode ter maior dificuldade de aceitação também Porque ele é diferente Mas ele tem uma composição bem legal E bem diferente dos petiscos Então ele tem compostos positivos para a saúde Igual algumas rações Igual alguns sachês Então isso em um petisco É algo muito legal Então a composição dele tem Carne bovina orgânica Carne de frango orgânica Então ainda são carnes oriundas de animais orgânicos No sentido de que são criados livremente Sem maus tratos Nem nada do tipo Visão do bem estar daquele animal Então quem busca isso Esse petisco Ele é nesse sentido Tá bom? Então tem ótimas fontes de proteína Carne em si Bovina Carne em si de frango Fígado de frango Quinoa orgânica Grão de bico orgânico Tudo trazendo benefício gastrointestinal Farinha de trigo integral orgânico Vai ser a fonte de carboidrato Chia orgânica Também tem benefício para a saúde Óleo de girassol Beterraba desidratada Benefício gastrointestinal Extrato de levedura Também benefício gastrointestinal Farinha de algas Chisocytrium SP Que é fonte de ômega 3 Então ele tem ômega 3 também Extratos vegetais Então extrato de alecrim, chá verde, hortelã Fonte de antioxidantes aí Muito bom E antioxidantes naturais E concentrados de tocoferóis e cúrcuma Então assim Não tem corante Palatabilizante Aromatizante Conservante Transgênicos Nada do tipo Ótimas fontes de proteína Compostos que trazem uma saúde a mais para o gato Então saúde gastrointestinal O próprio ômega 3 aí Que eu julgo imprescindível em uma ração Que tem que ter na alimentação de um gato Então assim É um petisco muito interessante E muito bom também Tá? Caso você tenha condição Recomendo que você teste ele aí na sua casa Porque ele é bem legal Então esse é o nosso quarto O quinto agora Petisco da lista dos melhores É o Premier Cookie Ele tá saindo aí Um valor de R$9,89 na minha lista E tá em uma embalagem de 40 gramas Então a composição dele aí É de farinha de trigo Então esse é o único ponto negativo Desse 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 petisco Vai ser esse Que tem como primeira composição O carboidrato Porém É aquilo que eu te mencionei Eu não tô buscando Que o petisco Seja a fonte de proteína Do meu gato Se for Se tiver alto em proteína Beleza Muito bom Mas se não for Também não tem grandes problemas Eu só não quero que ele tenha ali Compostos negativos Para a saúde Então A composição aqui do Premier Cookie É farinha de trigo Farinha de torresmo Que é uma boa fonte de proteína Albumina de ovo Colágeno hidrolisado Leite em pó desidratado Ovo em pó Então tudo Ótimas fontes de proteína Para o gato Proteína isolada de soja Então no caso aqui Não tem O fitoestrogênio Que eu implico Tanto com a soja Então não tem ponto negativo Nesse sentido aqui O amido de milha Dextrina Fibra de trigo Então a fibra Trazendo benefício Gastrointestinal Quireira de arroz Banha refinada Clorito de sódio Ácido cítrico Antioxidantes Então o concentrado Estocoferóis E extrato de alecrim Então não tem Conservante artificiais Aqui também Né Aí tem alguns minerais Aqui né Que ele fala Hidrolisado de figo de suíno Que é uma ótima fonte De proteína Também para os gatos Parei de celular De levedura Que vai ser um prebiótico Então vai ajudar Na saúde Gastrointestinal Do gato E depois vem Outros minerais Aqui também Então assim Nada de ruim Para a saúde Dos gatos Então também Pode ser dado Tá Dentre os que estão Na lista aqui Pessoal O Premier Cook Ele é o O Menos É o mais piorzinho Assim Não é ruim Tá Como eu disse Não tem nenhum ponto negativo Aqui Mas quando comparado Com os outros Ele é o mais piorzinho Aí Então Agora o nosso Sexto Né Que tá na lista De melhores É o Just Tá O Just Ele tá aí Ele tem uma embalagem De 55 gramas E na minha loja Ele está saindo A 14,96 Lembrando Esse vídeo aqui É dos melhores Depois eu vou fazer um vídeo Dos bons e baratos Que são aqueles Que geralmente Tem um preço Mais acessível Que podem ser Utilizados ainda Mas que já tem Um ou outro Ponto negativo E também Depois eu vou fazer O vídeo dos piores Que é aqueles Que você tem que ficar longe Porque tem muito Ponto negativo E pode fazer mal Para o seu gato Tá Então Pode ficar tranquilo Que eu vou cobrir Todas as frentes Aqui Então O petisco Just Aí Também Ele tem a composição Então O peito de frango A proteína de soja Então não tem Fitoestrogênio também Né Amido de milho Glicerina vegetal Sorbitol E farinha de trigo Então também Não tem É uma composição Simples Sem composto negativo Para o gato Né Com uma boa fonte De proteína O peito de frango Então também É um petisco Que pode ser utilizado Tá Os melhores Dos melhores Né Apesar de aqui No seu ranking No seu ranking Mas são os primeiros Que eu mencionei Aqui Né Então Natural Crisp O Pet Food O Papa Pets O All Love Aí o Premier Cook Esse Just Já começa a ter ali Né Uma proteína de soja E não é negativo No sentido De ter fitoestrogênio Mas é uma fonte De proteína um pouco Mais pobre Né Do que outras Mas é aquilo Que eu te disse Não tendo Composto negativo Para o gato Pode ser dado Tranquilamente Tá bom Então o Just Também está na lista Aí dos melhores O sétimo Então petisco Na lista É o Spin Pet Tá O Spin Pet Então Ele tem aí Na composição Carne mecanicamente Separada De tilápia Pulmão suíno Fécula de mandioca E sardinha Então Nada mais do que isso Também Né Três fontes De proteína E apenas uma De carboidrato Não tendo Nenhum composto Maléfico Para a saúde Dos gatos Também pode ser Utilizado Tranquilamente Aí na sua casa Ele é um pacote Aí de 15 gramas Apenas E está saindo Na minha loja A 11 e 14 Tá bom Então esse É o sétimo Da lista Dos melhores Aí O oitavo É o desidrate Ele está Em uma embalagem De 25 gramas Na minha loja Ele está saindo A 8 e 90 Então tem um preço Aí interessante Né E a composição Dele Então ele tem Carne mecanicamente Separada De tilápia Pulmão De suíno Fécula De mandioca Farelo De arroz Farinha De carne E ossos E farinha De salmão Então tem aí Farinha de salmão É uma boa fonte De proteína As outras São mais ou menos Carne mecanicamente Separada De tilápia De tilápia De tilápia Mais ou menos Pulmão Suíno Não é tão interessante Farinha de carne E ossos Também não é tão interessante Mas é aquilo Que eu mencionei Né Não tendo Composto negativo Tá tudo ok Né Óbvio Tem uma qualidade Inferior Aqueles primeiros Que eu mencionei Sim Mas ainda assim Pode ser utilizado Sem problema Algum Tá bom Então esse é O petisco Desidrate Também está Na lista De melhores Nosso nono Nono ou oitavo Não lembro Acho que é o nono Nosso nono petisco Da lista de melhores É o Ruspet Ele tem Embalagem de Trinta gramas E está saindo Na minha loja No valor De dez E cinquenta Tá A composição dele É basicamente Carne desidratada De frango Carne mecanicamente Separada De frango E abóbora Então também Tem uma boa Composição Né Uma boa fonte De proteína Carne desidratada De frango A presença Da abóbora Que é Um vegetal Que traz Grandes benefícios Gastrointestinais Para os gatos Então é muito Interessante Também é uma Boa opção A ser dada Para o seu gato Com um bom preço Dez Dez Cinquenta Trinta gramas Então pode ser Dado Para o seu gato Tranquilamente Sem preocupação Alguma Petisco Ruspet E por último Nós temos O bifinho Jack and Cat Ele tem Uma embalagem De trinta gramas Tá bom E a composição Dele Basicamente Ué Peraí Que eu cliquei Aqui Na composição Errada Aqui A composição Dele Basicamente Vai ser Tecido Carne De bovino Farinha De carne Óssos Glicerina E sal Então Nada além De proteína A glicerina Vai ser O que vai dar Aquela estabilidade Aquele formato Do petisco E sal A glicerina Não faz mal Para a saúde Do gato Tá Então Também É um petisco Que pode ser Utilizado Que não tem Compostos Negativos Para a saúde Do seu gatinho Então Esses são Os petiscos Que estão na lista De melhores Ou seja Não possuem Nada em sua Composição Que possa oferecer Malefícios A saúde Do seu gato Se eu Se eu Tiago Fosse Para escolher Os melhores Sem Primeiro Nada Segundo Colocado Mas os melhores Dentre os melhores Eu ficaria Então Nesse Natural Crisp No Pet Food No Papa Pet Simons Que é o Desidratado E o All Love Porém São petiscos De alta Qualidade Mas que Pode ter Uma maior Dificuldade De aceitação Pelo seu Gato Mas eu Recomendo Que você Tente Teste Se seu Gato Aceitar E você Tiver Condição De comprar Utilize Esses Quatro Que eles São os Mais Saudáveis Que nós Temos No Mercado Atualmente Tá bom Mas todos Esses Outros Que eu Te mencionei Aqui O Premier Cook O Just O Spin Pet Natural O Desidrate O Raspet E o Bifinho Jack In Cat Também Podem Ser Utilizados Sem Preocupação Alguma Não Tem Nada Maléfico Neles Tá bom Então Esse Foi o Víde Loja De Produtos Pet Onde Você Pode Comprar Qualquer Tipo De Produto Pro Seu Gatinho Eu Deixo O link Aqui Embaixo Na Descrição Peço Que Você Me Dê Preferência Porque Assim Você Tá Contribuindo Muito Meu Trabalho Aqui No Youtube Beleza Muito Obrigado Pela Atenção De Vocês Até O Próximo Víde